Vai ficando no pau de ladrão Todo mundo tem aquela amiga, né? Todo mundo tem aquela amiga Que quando começa a pegar o maloqueiro Já quer curtir a sentação Quando pega o maloqueiro Já não quer mais andar de buchão Ela só quer o mototax particular Pra levar ela pra cima e pra baixo Quando ela começa a pegar o maloqueiro Na favela Ela não quer mais andar de buchão Ela quer o mototax só pra ela Pra tá subindo e descendo, né, Bebe? Né? Aí você vai tirar foto Ela não quer andar de buchão Ela quer curtir a sentação Quer ir pra festar de paredão Ó pra aí que emoção Ela não quer andar de fusão Ela quer festar de paredão Ela não quer Ó pra aí que emoção Vai ficando no pau de ladrão 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 A praia de Deus Ela quer que tire a situação Ela quer que peça de paredão A praia de geração Vai se dando no lugar de ladrão Vai se dando no lugar de ladrão Vai se dando no lugar de ladrão E todo no fogo paprão, vai se todo no fogo E vai se todo no fogo paprão, vai se todo no fogo paprão